MÚSICA Numa arrancada De 100 quilômetros do Verrete Foi na linha de fundo Cruzou limpa, Verrete já escorou E bateu pro fundo Do gol E emocionou a galera do Vasco Na arrancada Lá do meio de campo aos 3 3 minutos O seu primeiro tempo Esse cara é de outro mundo É ataque não Ele emocionou A galera do Vasco Isso sim que é o Vasco Tem pena não Vasco Tem pena não Vasco Ensaca, ensaca Ensaca Vasco Chora Portuguesa Chora no colo do Vasco É por isso que eu digo Esse Vasco me emociona Vasco 1 Portuguesa 0 E o primeiro do Vasco No gol do Paire Foi a lei da minha emoção Gabriel Andresson E emocionou a galera do Vasco Aqui em São Januário Viu Jota Um desentendimento ali Entre o Pedro Botelho E o Juaze Na esquerda da defensiva da Lusa O Verrete aproveitou Entrou com liberdade pela direita Cruzou na medida Pra Paire Ele deu um leve toquinho Já dentro da pequena área Só empurrou pra rede Mas o lance está sendo observado Pelo VAR Pelo árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz Lance ainda em suspenso Mas o Paire balançou a rede E a galera do Vasco Aqui em São Januário Quando começam a se acender Os refletores da colina histórica Por enquanto 1 a 0 Vasco Placar Super Drink Premium Quero saber a filaria agora Do Paire do Carioca Vinícius Gama Segundo gol do Paire O décimo sétimo Do Vasco da Gama No momento Segundo colocado Com 22 pontos Informando o Team Em São Januário 30 minutos Daí a etapa inicial Indo pra cara da Tupi Depois do completório O Vasco voltando Do Paire Ganhou o final de fundo Tentou o cruzamento Limpou o bonito Tocou pra trás Vai bater Na entrada da goleira Voltou pra estrada Atira o marco Vasco Gol Vasco Adilson Adilson O Esforça deixou passar Na jogada Da canhota do Paire Deixou a defesa Se dar na frente Do cruzamento E na jogada O Vasco Tocou pro fundo Do gol do Didas 31 31 minutos Da etapa inicial Axon 28 Esse cara é de outro mundo É daqui não Ele emociona A galera do Fogão Isso sim Que é o Vasco Tem pena não Fogão Tem pena não Vascão Enxaca 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 Vascão Chora Portuguesa Chora no colo Do Vascão É por isso Que eu digo Esse Vascão Me emociona Vasco 1 Portuguesa Vasco 2 Aliás Portuguesa Zé E o segundo Do Vascão No gol do Adilson Foi além da minha emoção Gabriel E o detalhe Jota É que quando o Dimitri Payet Quer jogo É difícil segurar o homem Ele entrou ali pela esquerda Deu um traço ali no Ronaldo Deixou ele falando sozinho Cruzou na primeira O esforço Não conseguiu a finalização Mas o Adilson ficou na boa Bateu de canhota No canto esquerdo Do goleiro Dida Dispara o rasteiro No contrapé Aumenta a vantagem O Vasco em São Januário 2 a 0 Para o Cruz Malti No placar Medilevenson Artilharia do Adilson Agora no cariocão Vinicius Gamba Primeiro gol do Adilson 18 gols Tem o Vasco da Gama Segundo colocado Com 22 pontos Informando DIPA Material elétrico Hidráulico E povoou mais No meio do campo Com a saída do Léo Entrou O Matheus Carvalho Com isso O Vasco passou A jogar melhor Com a bola Já teve 3, 4 oportunidades Claras de gole O Vasco Anu Berrete Ganhou a parada Invadiu a área Atirou Marco Gol Vasco Gol Vasco 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 Berrete pegou livre na canhota Foi rompendo Rompendo E o Abidor De lata E mandou Sutilmente Pro fundo Do gol do Dida Aos 19 19 minutos Da etapa final Berrete Número 99 Esse cara É de outro mundo É daqui não Ele emociona A galera do Vasco Tem pena não Vascão Tem pena não Vascão Ensaca 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 Vascão Chora Portuguesa Chora no colo Do Vascão É por isso Que eu digo Esse Vascão Me emociona Vasco 3 Portuguesa 0 E o terceiro Do Vascão No gol do Berrete Foi ali da minha emoção André O detalhe é que o lançamento Saiu do campo de defesa Do Vasco Berrete pelo lado esquerdo Ele aproveitou a velocidade Ganhou na corrida Da defesa E tocou na saída Do goleirão Da portuguesa O Dida 3 Para o Vasco Berrete 0 Para a portuguesa Vascão Muito bem Nas semifinais Do campeonato estadual É o placar Bet nacional A emoção Do futebol Volta o Vasco Bola trabalhada Na ponta Canhota Em velocidade Partiu pra bola Nada Outro lado O jogador Matheus Carvalho Fez o lançamento O conto da meia Em velocidade Tá pedindo bola Paulo Henrique Na entrada da grande área No fundo do gol do Dida Vasco 37 37 minutos da etapa final David número 7 Esse cara é de outro mundo E ataque não Ele emociona a galera do furgão Isso sim que é o Vasco Tem pena não Tem pena não Vasco Tem pena não Vasco Ensaca 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 Vascão Chora Portuguesa Chora no colo Do Vasco É por isso Que eu digo Esse Vasco Me emociona Vasco 4 Portuguesa E o quarto do Vasco Da cama foi além da minha moção André Ribeiro Quase uma repetição Do terceiro gol Porque Paia em jogada individual Veio costurando Viu a presença do David Mais à frente Fez o lançamento Um toque sutil Ele penetrou pelo lado esquerdo E bateu com força Em diagonal Na saída do goleiro Dida